Tribunal Distrital de Quinta Semana, na sua audiência de julgamento, a sur-arguida, M.A.S.I., que, na declaração, arguida, nhan, tampa desconfia, utiliza-se em estado, onde ence combustível, para creta privada, remontante, dolar-hat nulo. E a sala, na sua audiência de Tribunal Distrital, arguida, declara, durante o Parlamento Nacional, autoriza-se na deputado Sira, onde utiliza creta privada, onde barra a fiscalização, no uso sem estado, onde ence combustível. A atual deputada não confessa, momento, não é, a sala do pedido da Secretaria do Parlamento Nacional, não aprova-se, quando utiliza creta privada, ter declaração, se arguida, desota, no dar motorista, condição, creta, nhan, dia, não é, pela fiscalização, e a município, lhe tem. Mas, bem, relou-se, a sala, arranca, pela fiscalização, motorista, declara, creta oficial, o número, matrícula, M.A.S., o alu-alu, todo o rito, na condição, lha, dia, arguida, né, declara, tan, e, a momento, não é, a arguida, arguida, rase, catóqueras, pedido, fom, ba parte da Comissão, encaminha, ba Secretaria do Parlamento, nhan, onde autoriza fale, senha creta oficial, nhan, ence, ba creta privada, ne, be, i, ham. Há, fã, rona, tia, declaração, arguida, nhan, tribunal, adia, julgamento, ba, lorong, sanur, senhito, fulang, junho, tinga, né, rô, de, rona, declaração, sá, sencira. Tua, a acusação, o seu Ministério Público, e a loroncia, fulano, abril, tindem, rô, sanusência, baseia, a arguida, né, orientação, arguida, de, jota, ane, sang, motorista, imediata, conduz, arguida, né, lá, encaminha, na creta privada, o número, matrícula, rô, ida, ida, cia, cia, ba, ence, combustível, rase, estado, rô, o valor, o, san, dolar, hat, nulo. Banheira, arguida, de, jota, remata, ence, mina, ba, careta, privada, no ato, selo, rase, combustível, mac, equipa, russi, cac, imediato, ralo, intervenção, rô, de, ruso, carta, autorização, ma, bela, irra, autorização, no, ne, cac, prende, queda, senha, combustível. No, ne, Ministério Público, acusa, arguida, na, ingrua, a, ne, sang, co, autor, material, rô, forma, consumado, comete, crime, peculato, ne, be, previsto, e, artigo, ato, sura, seno, xin, lima, rô, se, código, penal. Audência, julgamento, ne, presídio, rô, se, juiz, singular, José Gonçalves, Ministério Público, representa os procuradores Jacinto Babu, arguido, cira, reta, na, assistência, ilegal, rô, se, advogado, privado, Arlindo Sances. Parlamento Nacional, raça e imunidade, para a deputada, ne, o voto a favor, lima, nulo, contra, tolo, abstenção, idã, voto branco, ida, no, voto, nulo, ida. Carim dos Santos, Dilma Sujeti, Xemén.